Bom dia a todos e sejam muito bem vindos ao Sagras de Companhia. Então eu apresentei uma moeda de Portugal, uma moeda que foi extinta já né, que é o escudo, uma moeda de dois e cinquenta né, dois escudos, dois e cinquenta centavos né, tá aí uma moedinha interessante, uma moeda com valor pouco visto né, dois e cinquenta né, tá aí, ali vem ali as iniciais do gravador, onde foi gravado né, aqui no meu polegar direito né, observem agora virando a uma moeda, temos aí uma moeda de mil novecentos e sessenta e quatro né, temos aí a república portuguesa, aí uma embarcação né, referente aí aos navegadores portugueses né, temos aí nos descobrimentos que foram feitos né, tá aí uma moedinha de mil novecentos e sessenta e quatro né, uma moeda que já tem mais de cinquenta anos né, é uma moeda da república portuguesa. Neste canal aqui estarei sempre apresentando coisas interessantes do tocante a coleções, espero que estejam gostando do tema, desde já meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.